Segundo Crônicas Capítulo 10 Roboão causa a separação entre as tribos. Roboão foi a Siquem, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito fugindo do rei Salomão, soube disso, voltou de lá, e mandaram chamá-lo. Então ele e todo o israel foram ao encontro de Roboão e disseram, Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu, voltem a mim daqui a três dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele, Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam, se hoje fores bom para esse povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, Eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes, qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz, diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam, a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, Torna-o mais leve, dize, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Três dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei, voltem a mim daqui a três dias. Mas o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse, meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus, para que se cumprisse a palavra que o senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do Silonita Ias. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, responderam ao rei, que temos em comum com Davi, que temos em comum com o filho de Jessé. Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para as suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe de trabalhos forçados, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até hoje. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.